Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Todos os vereadores presentes nessa sessão remota. Primeiramente aqui para a gente falar sobre esse projeto de indicação que nós encaminhamos na última sessão, mas ainda não estamos vendo a... Foi solicitado pela prefeitura para que nós tivéssemos essa medicação à disposição de todos os caixenses, a modalidade de saúde. Nós estamos vendo os casos aumentando em Caxias, as mortes começam a aumentar e ter um alertado. Desde o dia 10 de abril, se nós não atuarmos o tratamento precoce dessa doença, acontecerá a calamidade pública na cidade de Caxias. Temos alertado, continuamos a alertar. Vários países têm tido sucesso no tratamento. Felizmente, a briga no Brasil virou mais política do que a briga médica, com a discussão médica. Felizmente, nós temos hoje 200 milhões de médicos. como a gente tem no futebol, as pessoas estão discutindo o que a gente tem no futebol. Felizmente, nós perdemos a referência do país. O que é a razão ou não sobre esse tema? Eu também, presidente, vamos fazer um alerta aqui sobre o valor abusivo cobrado nas farmácias do município de Caxias. Está se fazendo roubo, a morrada, em relação à medicação. Medicamentos que custavam R$ 6,00, hoje custam R$ 25,00. Medicamentos que custavam R$ 10,00, hoje estão custando mais de R$ 30,00. Eu quero aqui, se a gente puder fazer esse requerimento conjunto, com todos os vereadores, e mandar para a gente para a vida. Esse requerimento para a conta, para que seja feita uma avaliação, dessa vez, de medicamentos, muito significativo. Eu frequentemente, exijo farmácias. E a cada dia, nós temos percebido um aumento descarado, desumano, de medicamentos na cidade de Caxias. Conversando hoje com um amigo, que é dono de farmácia, ele me disse que foi feito a aumento de 5%, e ela é legal. E consta do diário dos vendedores farmácias. Mas nós temos um aumento de R$ 100,00, R$ 200,00 até R$ 400,00. Esse abusivo, quem sofre na população caxiense, está sem saber onde comprar. Porque a maioria das farmácias estão executando um preço acima do normal. Para isso, presidente, eu queria falar. Muito obrigado. Boa tarde. O alerta, Vossa Excelência, é correto. Os maus brasileiros aproveitam-se nesta época para esfoliar uma classe sofrida que já vem sofrendo no decorrer dos meses e dos anos e que fica expostos aos aproveitadores nesse momento de angústia, nesse momento em que todos nós estamos consternados com o desaparecimento de conhecidas e pessoas anônimas também do nosso país, do nosso estado e, sobretudo, do nosso município. Essa casa tem alertado constantemente para todos esses problemas, inclusive a abertura desordenada do comércio aqui na nossa cidade. É verdade que nós nos reunimos aqui nesta casa para que nós flexibilizássemos a abertura do comércio e nós entendemos que o comércio também tem que faturar, tem que produzir, porque tem que pagar os seus funcionários. E há até de se parabenizar a atitude do vereador, a atitude do vereador Tarlan, que é representante oficial, que lutou para que essa casa entendesse que era necessário a flexibilização, mas era necessário também que a gente limitasse. Houve limite. E nós estamos assistindo um número crescente de contaminados aqui no nosso município. E a gente aqui, neste momento, além da nossa reação e indignação, nós estamos pedindo a Deus para que nossa cidade não seja afetada, mais do que já vem sendo afetada. Então, eu acho que essa casa tem tomado as atitudes corretas e vai continuar tomando atitudes corretas. Não precisa ser médico, não precisa ser infectologista para entender que estamos assistindo casos alarmantes aqui na nossa cidade e aumentando esses casos de contaminados na nossa cidade. Mas é preciso a gente deixar a vaidade do lado, porque lembro-me bem, enquanto vereador Tarlan, com a boa vontade de ele ter que criar, intermédio, junto ao prefeito, junto às autoridades que nós temos. O que acontece no projeto? O que acontece na Câmara Municipal? Só aparecem ações ruins. Essa casa não é convidada para participar das ações, mas quero dizer para os senhores que tudo depende de sua casa, que nós temos que tomar providências, nós não podemos ficar de mãos atadas, nós não podemos ficar calados com o que está ocorrendo no município em relação à saúde. Nós estamos lendo o gol, nós estamos lendo a saúde de correr, é a sensação mais forte.